Oi pessoal, atendendo a vários pedidos do Face e outras redes, a música de hoje vai ser Diz Pra Mim do meu cantor preferido, Gustavo Lima. Bora assistir? Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh, que já não é bem assim Oh, oh, já está tão perto o fim Do nosso amor, nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdida Confesso que às vezes Confesso que às vezes penso na gente Em um recomeço Melhor e bem diferente E bem diferente Mas tem que partir de você O amor O amor fazer por merecer O amor fazer por merecer Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você também Diz pra mim Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder E a velha chama E a velha chama É a velha chama Amém.